Pessoal, se inscreva, dê seu joinha e comente o que eu falei, tá bom? Tchau, tchau! Por que você acha que eu vou mostrar isso daí? Qual o nome dela? Por que o nome dela? A minha filha é Laurinha, que eu chamo às vezes ela de Laura, mas ela não é. Vamos deixá-la aqui, né? Um pouco. Enquanto eu vou mostrando os cereais dela. Ah, e também o que tá me gravando. Não é que sua filha dorme? No carrinho. Qual carrinho? Me mostra. Nele. Nele? Ai, que carrinho bonito. Coloca ela pra gente ver. Hum, fica bem fofo nela, hein? E o que tem dentro dessa bolsa? Tem as coisinhas da almohadeira, leitinho. Outra pergunta. Por que você está de biquíni? Me diga. Ah, porque eu ia lá na piscina, né? Daí tô esperando o celular secar, mas ele é transparente, não dá pra ver. Entendi. E agora, que hora que você vai mostrar sua bolsa, as coisas dela? Não, mas de agora. Tá bom, então vamos. Gente, eu tô aqui, né? Na minha cama, vou tirar essas coisinhas. Eu vou tirar os acessórios da minha cama. Olha, gente, ela fala. Sua filha fala alguma coisa? Fala sim. Ai, que fofa. Ela ama frutas. Ai, que linda. E qual é o nome da sua gravadora? Ah, o nome da minha gravadora? Vitória. Vitória é do quê? Tarela de Sacamarga. Hum, que nome gato, hein? Mas ela está te gravando agora? É, tá me gravando. Ela pode se mostrar? Pode. Tá. Sou eu, gente. Quem tá fazendo as perguntas? Eu falei que meu nome é gato, claro. Dã? E eu que sou a dona desse canal. Eu só tô fazendo aqui de gravadora porque minha irmã é a boneca dela, sabe? Não é minha. Então, eu tenho você daqui da Estrela. Começando. Eu tenho isso daqui da minha filha mesmo. O que que é isso? Laura, o que que é isso que você fez? Isso mesmo? Isso é só alguma coisa que a filha dela já piscou. Números. O que mais? Não, Laura, não mostra essas coisas. Eu não sei. Vocês terão duas horas para essa prova. Então, eu queria criar uma dedinha da minha filha. Ele tá sem bico. O bico dela tá aí, Drento. Tá? Tá, eu coloquei. Tá, eu coloquei. Pessoal, nós já voltamos. Vem logo no meu canal. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui brincando com a minha filha. Ou eu tô brincando com a minha filha. Vai logo! Mostra bem. Tem uma Baby Alive aqui, como você tá ouvindo. É porque eu tinha um negócio aqui, uma menininha olhando pra Deus. Faz assim, ó. Coloca assim, coloca assim. Uma menininha olhando pra Deus. Daí minha irmã cortou uma fralda que tinha na Baby Alive. Porque eu tenho uma boneca no Baby Alive. E daí ela cortou. Ela cortou. Laura, mostra de ver aí. Daí ela cortou e tá aqui. Faz assim, ó. E coloca. Ela cortou. Tira a mão. Deixa de seguro. Agora, gente, eu tô aqui, né? Ó, segura aí. A mamadeira é assim, ó. Essa é a Baby Alive. Bem pequena essa mamadeira. Aqui. Tava escrito o nominho da Laurinha. Escrito Laurinha. Só que eu acho que saiu. Porque tava feito de papelão. E com cola branca. Daí eu acho que não cola direito. E veio assim a mamadeira. Pausa, pausa. Vou ter que mostrar a minha mamadeira. Não, já mostrou. Ah, então. Esse daqui, gente, é da minha filhinha de pratinhos. Essas coisas de comida. Que ela come. Que ela come mesmo. Eu não vou fazer vídeo de papinha dela, porque... Ó, uma coisinha. E uma faquinha. E um pratinho. Esse brinquedo aqui, ela brinca mais muito. Na verdade, ó, que faz assim, ó. Ó. Nossa, fica bem ruim no seu... Na câmera, hein? Olha. Olha. Aplausos 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 Aplausos